Dicas de pescador Conhecer o Pantanal não é apenas pescar, é um passeio inesquecível ao lado de grandes amigos. Esse grupo de leme faz esse passeio há mais de 20 anos, liderados pelo empresário Dalsio Tessari. Em 2024 não foi diferente, embarcamos e partimos para Corumbá. Durante a viagem muitos brincavam, outros conversavam e outros dormiam. Chegando em Corumbá embarcamos no Cayamã, um luxuoso barco hotel que conta com toda a estrutura para atender o turista. Após embarcar reunimos todo o grupo e a empresária Joyce explicou todos os procedimentos e foi servido um saboroso churrasco pantaneiro e partimos para a pescaria. Confiram a partir de agora no Dicas de pescador. Deus me deu o privilégio de viver sempre pescando Rio acima, rio a paz, contente e a gente vai Tenho história pra contar, te aprendi desde menino, este é o meu destino Escapei-se e soltar, preservando a natureza Minha escola com certeza pode seguir os passos do meu pai A outra irmão, coisa boa é ficar na beira do rio pescando o dia inteiro Eu sou o Nino Violeiro, esta é uma homenagem do Carlos Pansieri Ao seu querido pai Décio Pansieri E a todos os pescadores desse nosso Brasil inteiro O Rio de Piracicaba tem uma linda canção E foi no Rio Paraná que grandes peixes eu fisquei É caldo de pescador, mas esse fato é real Em Mato Grosso foi diferente Uma pescaria muito legal Uma pisgada peguei dois peixes Pescador bom é assim mesmo Isso foi sensacional Primeiro, Piauçu Vamos lá, vamos tirar ele daqui Se você quer mudar o mundo, então comece com você Dos doze apóstolos de Cristo apenas um sabia ler Todos eram pescadores guiados pelo Criador Passando por um bom amor No seu lar o exemplo é você É seguindo a missão Esta nova geração Aqui no Pantanal é a casa do Piauçu, gente Aí, ó Bonito, hein Bonitão, Pucho É, garoto Se esperneia aí, filho Vamos Viu como briga? Fiz a canção do Rio Pardo Viola e pescaria Esta é nossa paixão Com parceiro Pansieri Filmou no Brasil inteiro Grande amigo e companheiro Esse sabe sim senhor Preservar a natureza Mostrando nossas belezas Programa Dicas de Pescador São tantos rios Por esta jornada Fica difícil de se contar Rio Pardo, Rio Grande Rio Amazonas Rio Araguaia Rio Paraná Conheço os rios Do meu Brasil inteiro Rio Negro Morada Do Tucunaré Aê sim, hein Parabéns, parceiro Parabéns, parceiro Vamos correr o peixinho aqui Como pegou, gente Olha que pequenininho Aqui no Pantanal Olha Lambarizinho Olha a cara da alegria do homem Aê, pode soltar Tchau, obrigado Tchau, obrigado Parabéns, parceiro Valeu, parceiro Meu amigo pescador Hoje é dia de pescar Vamos lá no pesca e pague Sem ter hora pra voltar Quero envergar a vara Grandes tambas vou fisgar Irarara tá na briga Pescador que vai ganhar Mas não dispenso manhoso Colinha fina é tão gostoso Umas tilápias pegar Foram simples pescadores Que o criador escolheu Pra levar a boa nova E falar dos planos seus Homem simples e humilde É assim que a gente é Preservando a natureza E muito amor pela vida Nossa bandeira Nossa sorte Resolveu brigar agora Olha o cara aqui Olha o cara aqui Piavo sul Olha que lindo Mostra aí Corre ele aí da cabeça ao ralo O pessoal vê Bem devagarzinho Olha a coloração desse peixe Que bonito Pra você que Pegou esse vídeo Agora não sabe Onde eu estou pescando Nós estamos pescando No Pantanal Gente E essa região aqui É o Paraguai Mirim O nosso piloteiro ali Chamou eu Falou assim Fala que é Paraguai Mirim É o Mário O nosso guia Guia fantástico Do Kayaman Da Joyce Tour Vamos soltar aqui Vamos embora Yes Hoje nem dormi direito O pescador já está de pé Já vejo o sol lá no fundo O bravo já vem saltando Tocunaré já vem pulando O mais pescado do mundo O dourado está chegando O gigante é tradição Aqui no Rio Paraná É a casa do Douradão No Brasil ou na Argentina Aí tem o Bogodão Seja rodando Curricano Ou escate vicial É o rei do Rio Sistior O dourado fez história Está sem Vamos tentar pegar um pacu Com caranguejo Lembrando que o anzol Opa Não pode ser muito grande Tá 4 barra 0 Para a watch Vamos lá Tocantins de Araguaia Lá está o meu troféu Hoje nem dormi direito O pescador já está de pé Já vejo o sol lá no fundo O bravo já vem saltando Tocunaré já vem pulando O mais pescado do mundo O dourado está chegando O gigante é tradição Aqui no Rio Paraná É a casa do Douradão No Brasil ou na Argentina Aí tem o Bogodão Seja rodando Curricano Ou escate vicial É o rei do Rio Sistior O dourado fez história Está sempre Lá na memória Com espirinha de pescoço Mais rodando Pô Tem só ligado Põe um pouquinho Que bonitinho Top hein Lindão Show Cadê ele? Ó Paco do Pantanal gente Ó Outra espécie Que vocês também Podem capturar aqui no Pantanal Vamos lá Soltar aqui ó Vai sair igual foguetinho Oi Valeu pessoal Lembrando Nós estamos pescando aqui no Pantanal Rio Paraguai Pescando com a Joyce Tour No barco Caiaman Traga o seu grupo pra cá Valeu Opa Dá esse Beleza Não pode perder Essa iscai não Aí dá pra tirar uma foto bonita Mas não faz mais não Segundo o Jaú No mesmo ponto O Rodolfo está Terrível E aí Show de bola Deu trabalho esse? Esse deu E no cascudinho E no cascudo Gente Vamos preservar né Peixe é bom sempre Para criar cada vez mais Cada vez mais a gente solta Mais vai ter Eles podiam dedicar esse peixe aí Para o seu amigo Lá de Planura Não? Piapara? É Vamos bora dedicar para ele né É o Piapara é o nosso amigo E é um cara sensacional Show Pode soltar Bom demais Esse foi nosso programa aqui no Pantanal Gente Operação da Joyce Tour Se você se interessou O telefone está no vídeo Entre em contato Antes de terminar Agradecimentos especiais A Joyce Tour Que trouxe o Dica do Pescador Aqui para o Pantanal Agradecimentos especiais Ao Rodolfo Que participou do programa Obrigado viu Rodolfo Obrigado você querido Sem brincadeira Estou brincando com ele aqui Obrigado por participar viu E ao guia profissional Da Joyce Tour O Mário Obrigado viu Mário Nós vamos ficando por aqui Essa semana Semana que vem Tem mais programa Dica do Pescador Com slogan Que todo mundo já conhece Quebra vara Mas não perde o peixe Abraço a todos Tchau Dica do Pescador Dica do Pescador Dica do Pescador Dica do Pescador Dica do Pescador